Olá, o Câmara Entrevista está no ar e no programa de hoje abordaremos a questão financeira e fiscal do município de Santa Maria. No primeiro bloco conversaremos com o secretário municipal de finanças, Matheus Frosa. Secretário, obrigada por estar aqui conosco no Câmara Entrevista. Obrigado, Camila, pelo convite. É sempre bom a gente trabalhar sempre com a transparência, com as finanças públicas e poder se comunicar também através da TV Câmara com a comunidade, que a gente possa também futuramente esclarecer cada vez mais, chegar à informação e principalmente quando a gente arrecada e onde está a destinação do nosso recurso. Então, para começar, secretário, como é que a Prefeitura está fechando as contas no ano? Como é que entra 2020? Estamos no vermelho, no azul? Qual é a situação? Na verdade, a nossa situação, ela se difere, na verdade, dos quantos municípios. Eu costumo dizer ainda, desde que eu assumi o cargo de secretário de finanças do município, que a gente oscila entre média 6 e média 7. Por quê? Isso nos coloca numa condição de estarmos sempre vigilantes, sempre atentos no que está acontecendo. Porque a gente precisa, sim, existe uma conjuntura externa também desfavorável e parece que 2020 a gente começa a engrenar. Então, a gente tem que estar vigilante, a gente tem que estar prudente também nos gastos, também na arrecadação, para levar o município com responsabilidade. Ao todo no país, nós temos em torno de 5.300 municípios e em torno de 2.100 municípios, hoje em dia, parcelam salários. Não é a nossa realidade. E por que que isso acontece? Porque a gente tem prudência, porque a gente confia na equipe que está hoje na Secretaria de Finanças, porque a gente está monitorando, sempre com atenção, tanto a arrecadação quanto os gastos efetuados. Então, acho que isso é fundamental. E a questão da previdência dos servidores, qual é a situação? Eu acho que esse é o grande desafio, não só em termos de município. Esse é um desafio também do governo federal e do governo estadual. O governo federal deu um passo com a aprovação da reforma da previdência, que está delineando o governo estadual e, posteriormente, no município. Ou seja, nós temos um caminho onde chegar. Nós já temos uma visibilidade onde nós queremos chegar e o que nós teremos que mudar. Então, essas mudanças podem ocorrer? Sim, elas podem ocorrer. Mas eu preciso de um fechamento do governo estadual para, posteriormente, ter uma discussão no nível municipal. O tema é polêmico, precisa de ajustes, mas vai chegar o momento apropriado de fazer esse tipo de discussão. Mas eu ressalto até isso, até como economista, que a reforma da previdência é algo de longo prazo. De curto prazo é uma reforma administrativa, que o governo federal está trabalhando, e uma reforma tributária. Depois da reforma da previdência. A reforma da previdência vai me trazer benefícios, tanto para o município, para o Estado, para o país, depois de uma década. Já a reforma administrativa, a reforma tributária é curto prazo. É de um ano para o outro. É de um semestre para o outro que eu começo a visualizar as mudanças que estão ocorrendo. Então, não existe uma expectativa concreta aqui para o município quando que essa reforma pode começar a ocorrer? Não, porque a gente tem que adotar, principalmente, cautela. Então, quando a gente trata com os servidores do município, a gente tem que ter cautela e também cautela em relação às aposentadorias. Qual vai ser o delineamento do governo federal, com a qual nós já temos uma ideia, qual vai ser o do governo estadual e, posteriormente, a gente fazer uma ampla discussão como é que vai ser no município. Eu acho que isso é importante. Então, a gente pode, sim, fazer uma discussão? Sim, uma ampla discussão com o executivo, com o legislativo, com os sindicatos, com o Instituto de Previdência, para chegar a um denominador comum. Mas, o que é necessário fazer, eu não tenho dúvidas. Mas, a forma de como vai ser feita é o que nós temos que discutir. Matheus, voltando um pouquinho lá na primeira pergunta, como é que o município se organiza para que ele não entre nessa onda de recessão que os outros municípios estão passando? Eu acho que a gente começa trabalhando com o servidor. Eu acho que a gente começa valorizando o servidor. Eu acho que isso é fundamental. Nós estamos dando um grande start esse ano em relação ao IPTU, que é o nosso segundo maior tributo, que começa, provavelmente, até o dia 20, está chegando na casa dos contribuintes. Então, a gente está fazendo pequenas reformulações em termos de equipe, readequação, mudança de layout também, para fazer um acolhimento melhor para o servidor e para o contribuinte que se dirige até o centro administrativo. Nós também temos que mudar a nossa forma de atender o contribuinte. Nós estamos a um passo da implementação também dos cartões de crédito e dos cartões de débito do município, que vai ser outro mindset interessante, outra grande mudança que vai vir. Obviamente que ela vai ser gradual, a gente vai dosando essa mudança, porque é uma mudança que vai ter readequações internas por parte dos servidores e por parte também do contribuinte. Como é que está a arrecadação de impostos? Como é que vocês fazem, então, pegando o gancho dessa pergunta, para estimular com que o contribuinte pague o IPTU e não fique na de implante e aí vire uma montanha de neve. Sim, na verdade, exatamente isso. Hoje o contribuinte chega na Prefeitura Municipal de Santa Maria, ele tem que ter um acolhimento, que é o que nós estamos tentando fazer isso. Então, a gente já vem com um treinamento com os estagiários desde o mês de setembro até agora, mês de dezembro, treinando os estagiários para o melhor atendimento. A gente também tem que fazer umas readequações, mudança no layout visual através de cores também, cada imposto uma cor, uma adesivagem diferente, uma climatização diferente, cadeiras diferentes também, para melhor atender esse contribuinte. Isso também se reflete na arrecadação. Então, uma pessoa, quando é bem atendida, ela não se importa em pagar, ela sabe o que tem que pagar, mas ela paga de bom gosto, ela paga de bom grado, então a gente consegue dar uma contrapartida. Eu acho que isso é fundamental. A gente precisa, nesse momento, atender menor o contribuinte e eu não tenho dúvidas que a gente vai conseguir, sim, atender toda a demanda que começa já no finalzinho do mês de dezembro e ela é intensa nos meses de janeiro, intensa no mês de fevereiro e também na primeira quinzena de março. Então, nós estamos nos preparando para atender esse contribuinte. Falando especificamente sobre o IPTU, em 2020 ele tem um reajuste de 2,54%. Quais são os fatores que são levados em consideração para fazer esse reajuste? Vamos lá. Eu gosto muito do IPTU, porque o IPTU é um imposto progressivo. O que significa isso? Quanto maior a tua casa, maior o IPTU pago. Quanto menor a tua casa, menor o IPTU. Então, de sobremaneiro, ele é justo. Diga-se de passagem. Então, o reajuste leva em consideração outubro do ano passado a novembro desse ano, que é reajustado pelo IPCA, o índice de preço do consumidor amplo, na verdade, o índice oficial de inflação medido pelo IBGE, o COAT passa esse reajuste para o IPTU. Em termos de arrecadação, sendo otimista aqui na TV Câmara, a gente tem uma perspectiva entre 50 e 60 milhões de arrecadação para o ano de 2020, somente com o IPTU. E esse recurso, ele tem um fim específico? Na verdade, o IPTU, ele cai, o que a gente chama, no caixa único. Ele, na verdade, ele está em uma composição orçamentária dentro de demais secretarias, dentro de projetos dentro de secretarias. Então, hoje, os principais impostos do município, em ordem cronológica, é o ESSQN, é o IPTU e também o ITBI, que é o que, na verdade, abastece grande parte das secretarias. Os projetos das secretarias estão dentro desses principais impostos. Também é importante esclarecer que, se eu pegar um montante de 100%, 60% é repasse federal e repasse estadual. O principal repasse federal hoje é o Fundo de Participação dos Municípios e também o Fundeb, que é da educação, e o repasse estadual, principalmente o ICMS. Então, 60% vem de fora e 40% eu gero no próprio município, é receita própria gerada, que eu costumo dizer. É gerada nas finanças e o qual a gente transborda para as demais secretarias. Então, é importante que o contribuinte mantenha o IPTU em dia até para melhorias na cidade, né? Sim, a gente sabe que é uma dificuldade, que é um cenário de desemprego também elevado, isso também impacta na inadimplência. Nós somos cientes disso também. Mas, da mesma forma, as pessoas também têm que ter uma conscientização também, que seu imposto em dia, diga-se de passagem, e também têm reflexo também na arrecadação municipal. Hoje, a gente só consegue manter os salários em dia, a gente consegue também evoluir em alguns projetos, estratégias que tem, é porque os impostos estão sendo pagos. E isso é gratificante, isso é bom, e isso tu vê o resultado logo ali na frente. O desafio é enorme, mas o desafio é conjunto, que nem eu costumo dizer. Secretário, e para quem não está com o IPTU em dia, tem parcelas atrasadas, existe uma forma de negociar essa dívida? Sim, eu tenho dois aspectos fundamentais. Hoje, o site da Prefeitura, ele é abastecido com isso, com essa informação, eu consigo buscar as parcelas atrasadas de 2019. Em 2018, eu tenho que me dirigir até o centro administrativo para efetuar um novo parcelamento, para efetuar uma nova forma de pagamento, que nós estamos implementando, muito provavelmente, entro no final do mês de janeiro, início de fevereiro também, que vai ter mais uma possibilidade. Então, isso é válido. Então, a gente está, de certa forma, nos readequando a uma realidade que já é posta também, até no setor privado também, que é o melhor atendimento, que é a melhor forma de pagamento, que, vamos dizer bem assim, digo-se de passagem também assim, é a melhor forma de atender o contribuinte, com pequenos projetos, com pequenas indagações, como nós estamos propondo. Secretário, esse foi o primeiro ano que os vereadores aqui da Câmara puderam indicar onde seriam destinados partes dos recursos do município, até 1,2% da receita corrente líquida, as chamadas emendas impositivas. Como é que a Prefeitura se organizou para destinar esses recursos para que os vereadores conseguissem executar, que essas emendas serão executadas em 2020? Foi uma novidade, tanto para o Poder Executivo quanto para o Poder Legislativo. Então, nós aprendemos conjuntamente, tanto é que a gente fez até uma capacitação conjunta. Obviamente que teve muita dúvida, obviamente que teve muita, vamos dizer bem assim, não briga, mas teve muita negociação de ambas as partes, mas, felizmente, nós chegamos no denominador comum e nós estamos aprendendo, isso é muito importante ressaltar, as emendas impositivas nos possibilitou a aprendermos conjuntamente. Ah, ficou perfeito? Eu acho que não. 2021 vai ficar melhor? Vai. 2022? Melhor ainda. Então, nós estamos aprendendo conjuntamente da melhor forma que a gente pode equacionar, da melhor forma que a gente pode direcionar essas emendas impositivas que chegam até a população. Então, foi um aprendizado, eu tenho certeza, tanto para o Legislativo, quanto para o Executivo, para a Secretaria de Finanças, para o Orçamento Municipal e também para a população, porque onde a população sabe também que existe uma emenda impositiva, ela também pode vir cobrar o seu vereador aqui por uma destinação. Então, foi válida a experiência, eu tenho certeza que em 2022, numa nova legislatura, a gente vai estar melhor ainda e fazendo de uma forma, mais regrada, vamos dizer assim, de uma forma que a gente possa ter menos negociação e uma forma mais automática como é o direcionamento orçamentário. Mas eu vejo, de modo geral, como positivo, já acontece em nível estadual, já acontece em nível federal e agora aconteceu em nível municipal. Foi como se fosse um projeto piloto, né? Essa primeira educação. É, e todo projeto piloto, ele quer a readequação. Então, nós iniciamos um processo e a tendência é que nos próximos anos ele esteja cada vez melhor e cada vez mais transparente, cada vez mais de fácil acesso e tenho certeza que a gente vai conseguir esses objetivos. Secretário, tem outro projeto tramitando aqui na casa que é sobre a ampliação do FUNCIP, a ampliação dos bens que são contemplados pelo Fundo Municipal de Iluminação Pública. Por que a necessidade de ampliar esses bens contemplados por esse recurso? Na verdade, isso é uma necessidade. É importante ressaltar também que a composição do FUNCIP ela é multidisciplinar, como eu costumo dizer, o qual o poder executivo é coadjuvante. Nós temos representantes da OAB, nós temos representantes do Observatório Social, temos representantes também do CREA, nós temos representantes também do CRC, nós temos representantes do PROCON, o qual chegou-se essa possibilidade de nós expandirmos a questão do FUNCIP. Então, não foi uma proposta unicamente do Executivo, foi uma proposta multidisciplinar que chegou até a Câmara de Vereadores, que possibilitou ou que possibilita a gente poder iluminar a questão de uma escola, a questão do Farrezão, a questão do próprio museu. Então, nós temos uma gama maior. Lembrando que esses recursos, eles são transparentes, eles estão na página do município, nós temos uma contadora do município responsável, o conselho aprova e faz ata. Então, eu atuo como gestor no FUNCIP, mas quem... a deliberação, na verdade, do FUNCIP é a cargo dos seus conselheiros, que se renova uns em um ano e o outro em dois anos. Então, essa é a ideia principal da CIP do Fundo de Iluminação... da contribuição de iluminação pública que vem na conta da energia elétrica. Então, quer dizer que esse recurso, se aprovado, talvez no ano que vem, não sei se nesse ano ainda vai tramitar na casa, ele vai ser ampliado para iluminar museus, praças... Praças, o próprio CDM, vai dar uma gama... Escolas, vai dar uma gama maior de possibilidades com recursos da CIP. Vai dar uma democratizada maior nos recursos da contribuição da iluminação pública e é esse o principal objetivo. E isso, de alguma forma, pode prejudicar a iluminação das ruas da cidade? Não, não vejo isso, porque os projetos chegam até o FUNCIP e são aprovados, são deliberados pelo conselho gestor, pelas pessoas que participam. Não, acho que não vai chegar a esse ponto. Eu preciso de projetos, na verdade, para as ruas e projetos também para as escolas para preceder o gasto em relação ao FUNCIP. Matheus, agradecemos a tua presença. Deixar um espaço para te conversar com a comunidade rapidinho aí, se quiser passar um recado. Não, na verdade, o desafio é grande, está à frente da Secretaria de Finanças, mas o que nos deixa mais tranquilo, nos deixa mais confortável é que nós temos uma equipe extremamente qualificada no setor público que nos dá segurança a manter, sim, os salários em dia do município e manter, principalmente, para 2020 as contas em dia. Nós estamos 5, 13º já, dia 20, vai ser depositado na conta dos servidores do município. Isso nos dá tranquilidade para trabalhar. Talvez alguns projetos não estão sendo executados, mas sempre que nós tivermos que optar entre direcionar projetos para a educação e direcionar projetos que venham por bem do servidor público e para manter o salário em dia, não tenha dúvidas que a Secretaria de Finanças vai estar optando por esses dois lados. Eu acho que isso é fundamental. Quando a gente mantém o salário em dia, a gente, sobretudo, dá dignidade para as pessoas. E isso é uma coisa que a gente não pode abrir mão, isso é uma coisa que é inegociável, pelo menos, enquanto estiver à frente da Secretaria de Finanças, é inegociável esse tipo de questão. E estou aberto, futuramente, para vir aqui, para vir conversar e, principalmente, para esclarecer em relação às contas públicas municipais. Obrigada, secretário, e parabéns pelo trabalho. Obrigado. E você não saia daí, no segundo bloco, voltamos falando sobre educação fiscal e imposto solidário. Até mais. Seu voto tem superpoderes. Procure um cartório eleitoral, tire o seu título e faça a diferença. A gente é assim. Quanto mais faz, mais dá conta de fazer. Mais desafios quer encarar. Valoriza a cada momento. Agradece a vida e segue na luta. Sem medo de seguir em frente. A gente sabe que não usar o cinto é perigoso, mas acaba se arriscando. Até que um dia, você sabe. A gente sabe o que tem que ser feito no trânsito. Basta fazer. Milhões de vozes, vidas e cores, somos bem diferentes, sim. Somos sim. Mas quem tem direitos iguais, a gente segue na paz. Viver em democracia, sim. Tá em todo lugar, tem espaço pra todos. Também tem lugar pra mim. Onde quer que eu vá, não paro de cantar. Viver em democracia é assim. Milhões de vozes, vidas e cores, somos bem diferentes, sim. Essa é minha turma, pode chegar. Com a turma da democracia, é assim. Democracia é todo dia. Justiça Eleitoral. Voltamos com o Câmara Entrevista, que hoje está abordando a questão fiscal e financeira do município aqui de Santa Maria. No primeiro bloco, conversamos com o secretário de Finanças, Matheus Frosa, e agora estamos recebendo aqui no estúdio da TV Câmara a coordenadora do Programa Municipal e Educação Fiscal, Rosaura Vargas. Rosaura, mais uma vez aqui conosco, pra falar desse projeto tão importante que é o Imposto Solidário. Agradeço a oportunidade de estar novamente aqui na TV, ressaltando que nós estamos com a TV agora em canal aberto, e isso é muito importante, chegando a um maior número de pessoas da nossa comunidade. Que bom que você está aqui. Rosaura, até o dia 27 de dezembro, então é possível destinar parte do Imposto de Renda ao Imposto Solidário. Conta um pouquinho pra gente o que é esse Imposto Solidário. Então, conforme determinado na legislação federal, as pessoas que fazem, as pessoas físicas que declaram o Imposto de Renda pelo modelo completo, ou seja, pelas deduções legais, elas podem destinar até 6% do Imposto de Renda devido ao Fundo Municipal da Criança e do Adolescente ou ao Fundo Municipal do Idoso. Então, a campanha de destinação do Imposto de Renda é o mesmo valor que você iria pagar de Imposto de Renda, você vai continuar pagando, só que uma parte você pode destinar pra atender as necessidades da nossa cidade. Então, é uma forma de você praticar a solidariedade sem mexer diretamente no seu bolso, né? Então, já que estamos no espírito de Natal, chamando, então, a sociedade de você pode fazer com que recursos financeiros que estariam indo pra União, eles sejam aplicados diretamente, atendendo as necessidades da criança e do adolescente e do idoso aqui da nossa cidade. E dentro dessas necessidades, por cima, assim, que entidades que participam são escolas, são por cima, assim, não precisa detalhar todas que eu sei que é um número grande. No próprio site da Prefeitura de Santa Maria, do lado direito, tem um ícone chamado Imposto Solidário. Lá, você consegue encontrar os 14 projetos do Fundo Municipal da Criança e do Adolescente que você pode destinar, assim como os três projetos que são do Fundo Municipal do Idoso. são das mais diferentes atividades, sempre procurando atender as crianças ou ao idoso que estão com mais necessidades, tanto desenvolvendo a educação, desenvolvendo a questão sociomotora, a questão das deficiências que algumas entidades adotam, né? Mas, assim, são todos projetos muito importantes e que a gente convida a sociedade santamariense a conhecer cada um desses projetos. Nesse ano, a gente colocou uma funcionabilidade melhor no site da Prefeitura de Santa Maria que você, ao fazer a destinação, que então, até 27 de dezembro, como você falou, é necessário que faça o depósito nos fundos. Lá no site também você vai encontrar tanto o número da conta do Fundo do Idoso quanto do Fundo Municipal da Criança e do Adolescente. Tanto o Banco do Brasil quanto o Banrisul. Depois que você fizer essa destinação, você entra no site da Prefeitura, se cadastra, coloca seus dados e já anexa o comprovante do depósito. Assim, tanto o Fundo da Criança e do Adolescente quanto o Fundo Municipal de Idoso, ele já pode saber para qual entidade que você escolheu. Então, a pessoa pode escolher qual dos projetos que ela quer incentivar, assim como receber o comprovante de que você fez essa destinação para que no ano que vem, quando você fizer a sua declaração do Imposto de Renda, você abata esse valor do imposto que você tem devido. Quer dizer que eu vou fazer a minha doação com base no que eu vou pagar no ano que vem, é uma estimativa. Isso. Então, assim, o que a gente reforça? Não somente as pessoas que vão pagar Imposto de Renda, elas podem destinar, porque o Imposto Solidário, ele é calculado em cima do valor devido. A gente brinca é aquela primeira linha da declaração do Imposto de Renda. Então, o que acontece? Se depois você fizer o seu cálculo e você tem imposto a restituir, mas você fez a declaração pelo modelo completo, esse valor que você tem a restituir, ele vai ser acrescido do valor que você fez o depósito agora. Então, por exemplo, você fez a sua declaração do Imposto de Renda e você tem R$ 1.000 para restituir. Só que pelos cálculos que você tinha feito antes, você poderia destinar R$ 500. A sua destinação no ano que vem vai vir os R$ 1.000 mais os R$ 500. E ainda corrigido pela taxa Selic. A gente brinca, é um empréstimo, é um investimento que você está fazendo e que no ano que vem você recebe o retorno. é retorno garantido porque, além de vir pela Selic, você está investindo na criança e no adolescente, assim como no idoso. Então, você sabe para onde está indo esses recursos. É bem interessante conhecer cada um dos projetos, ir nas nossas instituições, procurar informações. Toda a parte da destinação desse imposto devido, ela vai ser feita através do site da Prefeitura. Sim. Lá tem todo o passo a passo para saber como eu faço para doar. Isso. Você vai, depois que você fizer o depósito, nesse caso, você entra em contato e o mais importante que algumas pessoas nos diziam, mas como é que eu vou saber para onde está indo o meu recurso? Sim, agora você vai lá e vai escolher qual dos projetos você quer incentivar. O que a gente tem que chamar a atenção também? Nós temos um potencial aqui em Santa Maria de em torno de 19 milhões que poderia ficar na nossa cidade referente ao imposto de renda. E o que tem acontecido? Por mais que a gente tenha aumentado o número de pessoas, está sendo incrementado esse aumento do número de pessoas que estão participando na segunda parcela que é lá em abril. essa agora de dezembro poucas pessoas estão destinando. Inclusive do ano passado para cá caiu a arrecadação em relação a isso. E qual é o chamamento que a gente está fazendo hoje? No ano passado nós tivemos em torno de 27.950 pessoas que fizeram a declaração pelo modelo completo. Dessas, somente 604 pessoas destinaram. É um número muito pequeno. Isso. Então se a gente fizer agora uma campanha assim, se a gente fazer a média, cada pessoa em média ela pode destinar em torno de mil reais. Certo? Então assim, para não correr nenhum risco, se você tem certeza que você faz a declaração pelo modelo completo, vamos fazer um chamamento, vamos lançar assim, deposite em uma das contas do fundo da criança ou do adolescente ou do idoso ou nos dois de vida como você quiser, em torno de 300 reais. Com certeza você vai conseguir recuperar esse recurso no ano que vem. E a gente atingiria 8 milhões de reais se cada um de nós fizer esse depósito. Porque eu acredito que não é tão difícil. Muitos de nós já fazem essa ajuda tanto para algumas casas de amparo, de assistência social. Então, assim, além daquela destinação que você está acostumado a fazer todo mês, tanto de trabalho quanto de gêneros, faz esse exercício comigo hoje aqui. Deposita 300 reais numa dessas contas, você que faz a declaração pelo modelo completo e nos ajude a arrecadar mais recursos para o fundo. E no ano que vem, com certeza, você vai poder abater esse valor na declaração. Se você tiver imposto a pagar, você vai pagar 300 reais a menos. se você tiver imposto a restituir, você vai receber esses 300 reais de volta. E no ano passado vocês arrecadaram quando com o Imposto Solidário? No ano passado a gente arrecadou 941 mil somente. E poderia ter arrecadado 19 milhões. É um valor muito pequeno, perto do potencial que existe. A gente teve um acréscimo de 21% no valor dos DARFs, que é naquela declaração, quando você faz a declaração do Imposto de Renda, que é lá em abril do ano que vem. Mas a gente teve uma redução muito grande do idoso, que é esse valor que teria que ser depositado. No ano de 2018, foi depositado na conta do idoso 465 mil. E no ano passado, agora, foi 135 mil. Então, assim, caiu muito. Da criança e adolescente, o depósito também caiu. Esse até o final do ano, né? No ano anterior foi 325 mil e no ano passado 81 mil. Então, o chamamento aqui hoje é assim, faça um pouquinho cada um de nós. E aí, eu verifiquei que esse sistema que a gente já colocou em funcionamento na prefeitura, já tem pessoas destinando. A gente já recebeu destinações desse ano. É claro que o mês de dezembro está começando, né? Mas no dia 6, já teve gente depositando. E é claro que de agora até o dia 27, a gente sabe que é o período que mais as pessoas participam. Então, por isso, a importância de cada um de nós ir divulgando, porque a maioria das pessoas não tem conhecimento dessa possibilidade. Rosaura, outro assunto. Os programas de notas, de inclusão de notas, Peça Nota Santa Maria e o Nota Fiscal Gaúcha. Qual a importância de quando perguntou que CPF na nota, eu colocar o meu CPF lá? O que isso reverte para o município? Para o município é em questão do combate à sonegação, né? É para maior a arrecadação. O município, conseguindo arrecadar tudo aquilo que é devido, ele vai conseguir aplicar e atender melhor as necessidades da sociedade como um todo. Essas campanhas também, elas têm o fundo de solidariedade, porque todas elas, além das pessoas receberem prêmios em dinheiro, receber desconto no IPVA, que é a do Nota Fiscal Gaúcha, receber desconto no IPTU, que é o Peça Nota Santa Maria, elas também ajudam as instituições sem fins lucrativos. Então, o Nota Fiscal Gaúcha, ele ajuda cinco tipos de instituições. As de assistência social, as de saúde, as escolas estaduais, a proteção aos animais, que aqui em Santa Maria nós não temos nenhuma ainda instituição cadastrada para receber esses recursos, e ainda você pode indicar uma entidade de outro município. O Peça Nota Santa Maria, ele ajuda as instituições sem fins lucrativos e as escolas municipais. Então, cada vez que você comprar uma mercadoria ou um serviço, qual que é a nossa expectativa, o nosso convite? Coloca o CPF na nota, vai lá e se cadastra nos dois programas, dessa forma você vai estar ajudando as instituições, você vai ser beneficiado com os descontos tanto no IPTU quanto no IPVA e também pode estar concorrendo a prêmios em dinheiro. Dessa forma é um ganha-ganha, todos saem ganhando. Dessa forma também você vai ajudar aquele comerciante, aquele empresário que cumpre com a sua legislação, que cumpre com as suas obrigações e vai combater a concorrência desleal, que se uma pessoa paga impostos e a outra não paga, quem é que pode fornecer um preço melhor? Então, isso não está correto e essa mudança tem que vir por nós, da sociedade como um todo. Não adianta a gente apontar o dedo para a corrupção que está acontecendo lá, mas se nós não fizermos a nossa parte. Então, cada vez mais a gente vem pedindo assim, é um ato de solidariedade, é um ato de educação para que cada um ao comprar uma mercadoria e um serviço peça a nota fiscal. Nós estamos chegando agora próximo ao Natal, então, lembre assim, quando você estiver comprando os presentes para a sua família, para os seus amigos, você pode presentear também a nossa cidade e presentear também as instituições sem pagar nada mais por isso. Simplesmente pedindo a nota fiscal no ato de cada compra de mercadoria ou serviço. Certo. E para participar dos programas tem que se cadastrar nos sites, né? Para você ser beneficiado e para você beneficiar as pessoas, as instituições, você precisa estar cadastrado. Mas, só em você pedir a nota fiscal, você já está ajudando a cidade como um todo. E a gente sabe que o problema da arrecadação, ele tem um fundo específico na sonegação. A sonegação, ela é muito maior e muito prejudicial, muito mais prejudicial que é a própria corrupção. Então, os valores que estão aí estão demonstrados. A gente tem alguns exemplos, assim, que a gente está fazendo um comparativo do que as pessoas, as empresas, recebem através dos cartões de crédito e o que elas emitem de nota fiscal. Claro que a gente não pode generalizar, a gente está falando de uma parcela, de uma minoria, que é quem prejudica toda a sociedade. Então, para a gente combater tudo isso, é através de um ato de cidadania. Não tem como colocar um auditor, um fiscal em cada estabelecimento. E aí, a gente tem que trabalhar em parceria com os empresários de uma forma geral, para que, se a legislação precisa ser alterada, então que se faça uma alteração na legislação. Mas, que aquilo que está definido na legislação, todos nós possamos cumprir. Certo, só vamos retomar o SIDES, é o Peça Nota Santa Maria, o Nota Fiscal Gaúcha e o Imposto Solidário. Todos esses itens, eles estão na página geral da Prefeitura. Do lado direito, você consegue entrar em Educação Fiscal e ali estão os três banners chamando a atenção. Então, o chamamento é todo esse material é produzido pelos nossos colegas lá da Prefeitura de Santa Maria. Todas essas informações estão à disposição e se tiver alguma dúvida pode entrar em contato com a gente pelo site ou pelos telefones da Prefeitura Municipal de Santa Maria que a Educação Fiscal vai estar ajudando dentro do que for possível. Rosal, então agora um espaço para te convidar a comunidade para participar do Imposto Solidário. Então, até 27 de dezembro é o nosso prazo para que a gente possa fazer esse depósito. Então, o desafio lançado aqui é assim, faça um depósito de 300 reais e você vai poder abater esse valor no ano que vem na sua declaração desde que seja pelo modelo completo. e visite o site da Prefeitura de Santa Maria, conheça os nossos projetos, entre em contato com as próprias instituições para você saber o quanto é importante essa destinação e o quanto você pode fazer com que pessoas realizem sonhos. Obrigada, Rosaura. Eu vou ser obrigada pela sua audiência. Siga acompanhando a programação da TV Câmara à tela da Cidadania. da TV Câmara à tela da Cidadania. Câmara girl cãar e E A Cângara João fruit chains Ellen WordPress